Eu acho que a gente sempre tem dificuldade, né, quando a gente quer tentar conquistar alguns objetivos e quando a gente depende de uma coisa só nossa e a gente não tem uma coisa de motivação e tudo mais, fica mais difícil, é aquela história de você voltar alguns degraus. Então, eu achei interessante, gostei bastante, me senti bem ali na palestra. A palestra em si, ela fala muito de objetivo, independente de qual seja o seu principal objetivo. Então, eu acho que pra você conseguir conquistar e o fato de você ter algo que te motive a isso, você quer correr atrás.